Fala galera, Ziegfeld aqui na área, trazendo mais um vidinho, é claro, do nosso Ragnarok Mobile galera, hoje pra fazer mais um testezinho com as caixas né galera, tô aqui pra abrir mais 50 caixas e hoje as caixas vão ser daqui ó, bem um teste galera, ou seja, mais um teste aqui do Zigão, pra ver se as caixas vai dar bom né, ou seja, como todo mundo sabe, essas caixas aqui galera, você vai poder colher elas aqui no seu Pet Adventure né, e são vários os locais né, até então a gente vê aqui ó, por exemplo, caixa de morroque eu vou acabar de recolher ó, acabei de recolher a de morroque e tô colhando as desludes que eu também vou gravar vídeo, então eu tô fazendo quase uma minissérie de abertura de caixas galera, pra galera ver o que que dá e o que que pode vir né, com 50 caixas de cada local aí até então, mas lembrando, é claro que os melhores locais são aqueles mais elevados que você usa os pets mais difíceis né, de conseguir, então assim, sobre as caixas, basicamente a gente já sabe que a caixa já tem ali escrito que ela vai vir, só que pra aumentar a chance de drop com carta e outras coisas, eu vou fazer em vídeo separado, fechou galera, então aqui hoje é só pra testar a sorte mesmo, e dessa vez eu vou fazer diferente mano, porque eu abri tudo de uma vez, da outra de pronteira, e hoje eu vou abrir, dividido vou abrir duas partes, uma de 25 e outra de 25, porque mano, pra experiência não ser tão dura de uma vez só né galera, então vamos lá, ao som da música aqui de morroque, que é uma das músicas que eu mais curto, nós podemos pegar, pérola, softfeater, orc clown, muito bom, bloodrunner, bell, que também mano, bell, eu nem lembro quanto que tá, eu acho que eu vendi um bell esses dias, mercury, ametista e as potion de pet né, a s, a m e a l galera, beleza, temos itens muito bons aqui né, coisas que dá pra vender, ganhar uma grana bem legal, então, vamos lá, e por favor que agora venha coisa boa, vamos lá galera, aquela travadinha, opa, vamos ver, cara, eu acho que eu abri 25, nooooh, 50 colorful, 16 ametista, pet esp, o coisa e 3 mano, 3 softfeater, mano, vamos ver aqui, cadê, eu já tinha alguma soft, vamos ver, oh meu deus do céu, eu tinha 2 softfeater, quanto que tá a softfeater, 200k, ou seja, com 25 caixas, eu acabei de ganhar 600k, top mano, ó, eu acho que a de pale já deu melhor, pelo menos pra mim, do que a de pronteira, a pronteira eu abri 50 de uma vez, e mano, não veio nada velho, pelo amor de deus, vamos lá galera, vamos abrir as outras 25, e no próximo vídeo eu vou abrir, cara, eu vou abrir em 3 partes, vou abrir tipo, 2 de 20 e uma de 10, por exemplo né, e depois no outro eu abro tudo de 10, e assim que vai, mano, só vamos galera, cara, eu acho que deu bom, essa expulsão do pet aqui até que pode me ajudar, quem que eu tô upando? Tô upando um gorilinha novo, gorilinha, pena que isso aqui não dá pra passar pra outro char, cara, tem que passar o pet e usar, mas enfim, dá pra gente usar aqui, ó, eu posso mesclar galera, por exemplo, se eu clicar, não, é só clicar mesclar, que já mescla tudo já, deixa eu ver, mesclar ele vira a grande, ó, essa daqui, essa aqui mescla também, deixa eu ver, essa não mescla, essa mescla, então se eu colocar aqui, vamos ver, ó, a coisa, mesclar, porra, ele mescla de uma por uma, ah, então deixa assim, depois eu vejo que, meu negócio aqui é abrir caixa, malandro, então vamos lá, já deu bom, mas, né, por que não completar um milhão, são cinquenta caixas, tem que me dar um milhão, então, bora, porque é agora, oh, 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 meu Deus, oh, meu Deus do céu, galera, olha isso aqui, nossa, mano, ai, 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 vamos só somar o dinheiro, dinheiro, partiu, mercúrio, cinquenta e cinco color shield, dezoito, não sei o que, um, mano, dezoito daquele bagulho, cara, meu Deus, galera, olha aqui, ó, uma bel, bel, trezentos mil, trezentos mil, uma pérola, cento e cinquenta mil, o que mais que eu peguei, eu peguei um monte de ametista, lá, dezoito ametista, mano, ametista não tá barato, não, vamos ver aqui, ó, ametista, aqui, ó, ametiste, peguei muita ametista, dois e pouco, cara, eita, nós, peguei um desse aqui, blue de rune, cento e pouco, e que mais, eu peguei aqui um glue, rapaz, que que foi o outro que eu peguei que eu nem vi, acho que foi outra soft aqui, ó, foi outra Führer, galera, mano, duzentos mais trezentos, é, duzentos mais trezentos, quinhentos, já deu um K e seiscentos, deu um K e cem, mais um desse aqui, um e pouco, mais um monte de ametista, mano, olha, cara, eu acho que eu peguei um K, um milhão e quanto aqui, galera, quanto que eu fiz, mano, eu não sei dizer, velho, eu só sei que eu tô felizão, porque eu acabei de fazer uma grana boa, é, blood rune, soft Feeder Pell e a Bell, ah, eu peguei a Pérola, peguei uma Pérola também, é isso aí, então, ó, se contar a Pérola, que vale cento e cinquenta, não, é, mas é o meu negócio aqui, né, trezentos, mais duzentos da soft, mais cento e cinquenta, mais cento e cinquenta, oitocentos, mais seiscentos, mil e quatrocentos, sai todas as outras coisinhas que eu peguei, uns mil e quinhentos, então, um milhão e quinhentos, galera, um milhão e quinhentos eu fiz com cinquenta caixas de Payon, isso, né, num tempo que eu posso dizer que foi o quê, vai, Payon eu demorei um pouquinho mais, mas não tanto quanto, é, Prontera, porque assim, na verdade, Payon, galera, como eu tava falando até pra galera, conforme a gente vai subindo e os pets vai melhorando, nós conseguimos mais caixas dentro do pet advento, então, Payon, pra mim, é um lugar que eu ganho muita caixa, porque eu venho aqui no level 60 e eu mando só o gorilinha, ó, só o gorilinha, ele já consegue dois aqui, né, traz dois, aqui embaixo, em sul de Payon, eu mando só o Hulk, e o Hulk também traz duas, então eu consigo trazer de Payon por hora, né, por hora, agora é claro que gastando duas horas, quatro caixas, então, gasto duas horas do meu dia, né, do meu tempo lá de stamina e consigo quatro caixas, então, galera, se eu fizer, porque assim, eu basicamente quase não tô upando com o meu char aqui no level 87, então, nós temos aqui cinco horas, então, eu consigo pegar uma média, nessas minhas cinco horas, dez caixas por dia, isso só no meu char principal, então, se eu usar também os outros personagens que eu tenho aí, então, vai, eu poderia colocar no mínimo aí, galera, pô, no mínimo, no mínimo, em cinco dias você já fez 50 caixas de Payon, né, cinco dias, um milhão e quinhentos, falando em dinheiro, em dinheiro, é um jeito muito fácil de fazer dinheiro, né, como eu sempre falo, e, é claro, sem fazer nada, você não tá upando, você não tá deixando seu char, nem o seu PC ligado, você só tá colocando os patch pra trabalhar, voltando aqui pra recolher, certo? Então, esse daí foi o vídeo de hoje, galera, com as caixas de Payon, espero que vocês tenham gostado, e pra finalizar, eu vou até abrir um old collect aqui, que eu peguei do meu char 3, né, e vamos ver? Carta show show, pô, show show, vamos ver quanto que ela vale. Hoje eu tô um mercenário daqueles, né, mano? Tudo é dinheiro, quanto que vale, quanto que vale? É nóis, galera, tamo junto, não esquece de compartilhar o vídeo, deixar o like, e a gente se vê no próximo. Valeu, falou e até!